Vou tirar, calma aí. Daqui eu acho que dá pra ver ele saindo. Eu vou tentar tirar o chinelo que vai vir junto, calma aí. Pensa o tamanho do prego. Caramba, gente. Mas tu vai tirar o chinelo, vai rasgar o teu pé, pai. Calma, gente, vocês estão me deixando agitados, calma aí. Vai rasgar o seu pé. Não, 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 não. Eu não tô tentando nada. Eu vou botar a mão assim, eu vou botar a mão assim. Pai, tira logo. Isso, 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 isso. Calma aí, eu só não fico nervoso quando é o caso dele, gente. Porque aí o... E aí, pessoal? Tio de UBEN, no vídeo de hoje, gente, o que eu vou fazer? E eu tô aqui olhando, Caio, e ele tá muito misterioso. Por quê, gente? O Caio, ele tava jogando bola aqui comigo, brincando comigo. Aí ele falou assim, ah, vou pra lá rapidinho. Aí ele começou a mandar um áudio pra uma pessoa de uma forma muito misteriosa. Tava ele ali, tava mandando áudio. Tá conversando com uma pessoa ali. E eu ouvi ele falar, te amo, alguma coisa assim. E eu tô achando, gente, isso muito estranho. Porque olha ali, gente, Caio tá mandando áudio. Eu não sei se tá em ligação, mandando áudio, ele tá andando e falando. Oi, filha, oi, filha. Que bom que eu te encontrei no carro. Que bom que eu te encontrei. Cadê o Caio? Então... Ó, trouxe meu chinelo pra eu que eu quero pisar na grama e vou tirar meu tênis, botar o chinelo. Que bom que eu te encontrei que eu quero falar uma coisa com você sobre o Caio. Foi, cadê ele? Eu tô brincando de bola. Ali ele. Tô brincando de bola aí com ele. E ele saiu misteriosamente, tava falando assim, te amo. Ele saiu pra... Te amo, Conde? No telefone? Ele tá falando com quem? Ele saiu pra ligar pra alguém e eu ouvi ele falar, te amo. Será que ele tá com namorada nova? Mas ele não pode descobrir da gente, pai. Ih, será? A sua mãe nem deve estar sabendo de nada. Vamos ser os primeiros a saber. Como a gente pode descobrir isso? Já sei, espionando ele. Ali, ali. Mas ele vai ver a gente. Olha lá. Olha aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha ele. Mas se a gente for atrás dele, ele vai ver. A gente vai devagarinho. A gente vai espionar, pai. Espionar, a gente tem que ser uns ótimos espiões. Então vamos espionar ele. Quem sabe a gente não descobre quem é. Vamos, vamos. Gente, ali, 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 ali. Será que a gente vai descobrir alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Poxa, mas calma ali, Anny. Cadê? Não, calma aí. Ele vai ver a gente. Espera, espera. Ele tá indo pra lá. Pai, pera aí. Deixa o moço passar, deixa o moço passar. Deixa o moço passar. Pera, ó, gente. Aqui, ó. Aqui, a gente se esconde atrás dele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele, olha ele. Não fique atenção. Olha ele. Pai, fica aqui. A gente se esconde atrás dessa árvore aqui, gente. Cadê ele? Olha ele, ele, ele. Ele foi pra lá. Olha ele, gente. Calma aí, filha. Calma, calma. Eu vim aqui pra andar descalço, que eu tô com um probleminha no pé de fungos. Preciso botar um chinelo. Enquanto ele tá falando, deixa eu tirar o meu tênis e botar aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, gente. Ele tá indo pra lá. Olha ele. Vou mostrar ele pra vocês. Olha ele. A gente tá vendo? Ele tá bem entertido na conversa. Mas, pai, cadê você, pai? Gente, ainda bem que o Pau Pato está sentado nesse banco que a árvore tá tampando. Que aí o Caio não consegue nem olhar pra gente daqui. Se bem que eu acho que ele nem perceberia que ele tá tão entertido na conversa lá dele. A gente tá achando mesmo que o Caio tá com uma namorada, hein? Calma aí, calma aí. Vamos vigiar ali. Mas deixa ele de chinelo. Será que ele tá com uma namorada escondido mesmo? Não sei. Agora vamos lá. Agora o meu pé tá livre, que eu tava com dor no pé, que eu tô fazendo o tratamento de ter que pegar sol no pé. Agora vamos lá. Vai! Vai pelo outro lado. Vamos pelo outro lado. Por aqui. Porque ele... Gente... Ali, ali, ali. Ele tava... Aqui, ali, ali. Gente, ele fez uma cara... Não, mãe, eu tive uma ideia. Vai, rapidão, rapaz, não. Ele fez uma cara de quando a gente fez um clipe que ele tava apaixonado e ele fez essa mesma cara. É. Vamos aqui por trás, ó. Anny, olha só. Olha só. Deixa ele... Olha ali, olha ali. Agora, filha, olha só. Melhor a gente ir aqui por trás. Vem ver alguém. Ele tá andando. Ele tá andando. Socorro. A gente tá subindo uns montinhos. A sua mãe nem imagina que o Caio tá com uma namorada nova. Vamos descobrir o nome e contar pra ela. Será que é alguém que a gente conhece, filha? Será que é? Anny falou... Não, não tô brincando. Ele não falou nada. Se você ouviu algum nome, alguma coisa, ele falou assim, eu te amo. Eu só ouvi te amo e um negocinho aí que eu não entendi muito bem. O Caio sumiu. Olha, cadê ele? Espera aí que eu vou virar a câmera. Gente, achei. Ali, ali, ali. Ele foi tá indo lá pro outro lado. Ele tá andando, pai. Vamos. Meu Deus, o meu pai tá correndo, gente. Vamos, gente. Olha ali, meu pai. Ele tá com tênis, bola na mão. Gente, esse lugar tá com mato grande, hein? Gente, eu peguei a bola que a Anny nem lembrou de pegar a bola. Ai, a Anny nem lembrou de pegar a bola e que eles estavam brincando. Vai, a gente tem que desvagar que a gente tá se aproximando. Caio, não é bobo, não. Abaixa aqui, abaixa aqui. Abaixa aqui nessa moita aqui atrás. Até essas moitinhas aqui. Cadê ele? Cadê ele, Anny? Ali, 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 ali. Pera ali, 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 gente. Ali é ele. Tá, tá, tá. Abaixa, abaixa, abaixa. Ele vai lá. Pai, você tá... Eu gritei. Eu gritei. Ele tá ali, pai. Pai, o que a gente faz agora? Vamos, vamos de filhinho. Vamos de filhinho. Vamos de filhinho. Vamos de filhinho. Para, para aqui atrás. Ai, pai, que susto. Eu tô nessa árvore. Aqui, gente, atrás dessa árvore. Não, Anny, se esconde. Aqui, gente, pera aí. Vou subir na árvore. Tô aqui lá em cima, gente. Pai, pai, ele tá ali. Olha ali, ele, 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 ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Quem foi? Calma aí. Furei meu pego. Pai, um pego. Eu subi aqui, eu subi aqui. Quando eu desci, eu pego não aguento. Pai, pai, pai. Pera aí que eu vou tentar te ajudar. Gente, não sei o que eu faço. Pai, eu não sei. Pai, é melhor chegar. Não, pai, eu não sei. Pai, eu vou chamar o Caio. Não, mãe, eu encosto em mim. Eu encosto em mim que tá doendo. Pai, pai, pai. Mãe, pai, eu vou chamar o Caio, tá? Tá, vai lá. Caio! 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 Caio, vem cá. Caio, corre. Caio. Caio, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Meu pai, meu pai. Oi, Anny. Ele, vem comigo. Anny, calma. Ele. Ele bateu o pé dele. Entrou um prego no chinelo no pé dele. Onde ele tá, Anny? Ali. A gente foi... Que isso? O prego. Caralho, eu subi aqui que a gente tava vigiando você. Quer dizer... A gente queria adicionar. Enfim, vai te ajudar. Não, não, não. Que isso, pai? Tá parecendo uma galinha correndo. Pai, vai pisar no prego, pai. Vai entrar ainda mais o prego em você. Pai, para, pai. Pai. Se afastem de mim. Não vão encostar aqui, não. Calma aí. É que eu faço, Caio. Calma aí. O pai, você vai acabar pensando no prego, pai. Ele vai entrar mais ainda. Não, tá doendo. Não, calma aí. Caio, que gente faz? Não, calma aí. Não encostem de mim. Calma aí. Que eu preciso pensar. Eu não gostei de ter que ajudar. Pai, o que é isso? Tá parecendo uma galinha. Desculpa. Pai. Não, Anny, isso é sério. É sério mesmo. Agora, Anny, para de ir. Pai, pai, é sério. Não caiu da bicicleta. Vai lá, é melhor ajudar ele. Me esquecer aqui. Ninguém caiu da bicicleta, não. Vocês ficaram lá. O que que eu faço? Você é prioridade. Primeiro você. Eu tô sentindo assim um fumigamento na perna. Eu tô sentindo um fumigamento na perna. Calma aí. Eu vou sentar aqui. Calma aí. Gente. Calma aí, meu filho. Me segura. Eu tô sentindo um fumigamento na minha perna. Será que o prego tá me... Minha mãe não tá aqui. Pai, pai. Eu não quero te ajudar. É porque eu não tô vendo sangue. Acho que se tirar o prego, meu filho, vai sangrar e eu não quebro. Não, 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 não. Pai, não volta aqui. Jardim, ele vai pisar no prego. Pai, pai. Pai. Pai, você vai pisar no prego. Pai. Calma aí, Anny. Por que a gente vai fazer um vlog? Se espionando. Pai, tô falando sério. Parece que você é igual uma criança. Para aí, pai. Não. Anny, ele tá igual uma criança e tá fugindo igual um saci pererê. Pai. Não pode rir disso, né? Pai. Pai, o que é isso, pai? Não, 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 não mexe. Eu não vou mexer. Prometo. Não mexe. Prometo. Calma aí, Anny. Não, não, Anny. Pai, tá sentindo muita dor? Eu não tô sentindo formigamento pela minha perna. Assim, pelo pescoço. Ô, pai. Parece que eu tô com falta de ar. Quando meu pai fica muito nervoso, ele fica com formigamento. Se esse prego tiver enferrujado, pode dar teta no pai. Tem que tirar isso agora. Não, calma aí. Só uma cena de teta, não tá aí, dia? Pensa no que tem que fazer. É porque eu não tô vendo sangue. Eu não gosto de ver sangue, gente. Se tirar, não, não. Calma aí. Calma aí, querendo. Não, pera. Calma aí, filha. Me ajuda aqui. Que tá me dando uma falta de ar. Mas por que você me deu... Calma aí. Pai, tem que tirar esse prego daí, pai. Não. O acelerador está acelerado. Calma aí, calma aí. Tem que ver o que eu vou fazer. Calma aí, deixa eu pensar. O que que falam quando... Deixa eu pegar. Me dá. Não, tá aqui não. Tem que ver o que que faz quando o pé pisa no prego. Tem que tomar cuidado. Eu já ouvi dizer que é perigoso. Eu não vou entrar no celular pra ver descobertos. Ele colocou esse prego ali numa madeirinha pra cima. Aqui não é lugar de deixar prego, gente. É perigoso. Gente, eu acho melhor a gente parar de filmar e levar meu pai no hospital e ajudar ele. Pai, volta aqui, pai. Pra onde você tá indo, pai? Não é possível, gente. Ele pegou uma criança. Ele não tá deixando a gente ajudar ele. Como tirar prego do pé? Como? É... O médico aplica uma anestésia no local e remove o prego por tração. Depois a ferida limpa com água na mão. Tá, gente, pai. A gente tem que passar água ou álcool pra limpar a ferida, pai. Volta aqui. Valeu. Pai, volta aqui, pai. Pai. O meu tênis. Vou pegar meu tênis. Ô, pai, a gente tem que... Pai, pelo amor de Deus. Pai, pode ser muito pior. Você pode acabar pisando... Ô, pai, o que é isso, pai? Olha isso. Olha o tamanho do prego. Ele pode acabar pisando com esse pé no chão e entrar mais ainda o prego pra perna dele, pro pé. Pai, tô falando sério, pai. A gente tem que tirar a gente. A gente tem que ir pro médico. Tá falando que a gente tem que ir pro médico. Quem tá falando que ele tá falando que ele ir pro médico? Ligou pra tua mãe? Calma aí, calma aí. O que que a sua mãe falou? Porque ela ligou pra mãe dela. O que que ela tá falando? Não, 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 não. Calma aí. Eu tiro, então. Eu tiro. Pai, você tira. Você tira, então. Vamos sentar num banco. Pai, mas tem que pegar álcool. Calma aí. Mas num banco. Me levanta, filha. Pai, cuidado aí com teu pé, pai. Calma aí. Parece que eu vou desmaiar, gente. Gente, gente. Calma aí. Não, não. Segura, me levanta. Ô, pai, você vai desmaiar? Desliga a câmera. Eu vou desligar a câmera. Não, não. Calma aí. Então, vamos sentar num, 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 num. Num, 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 no banco. Banco aí. Eu tiro com calma. Vamos lá. Gente, eu acredito nisso. Meu pai tá igual uma criança. Igual a Anny quando pisou no negócio lá. Falei. Tá vendo, Anny? A gente foi vigiar o Caio pra se descobrir com quem o Caio tava falando. Vocês estavam me vigiando? É, pra descobrir quem é a sua namorada nova, né, Caio? Que namorada nova, gente? Você falou Tiago. Eu tava falando com a minha avó. Depois eu vou conferir isso melhor. Mas, pai, seu pé, vamos. Eu tava falando com a minha avó, gente. Eu vou abrir meu WhatsApp aqui pra vocês verem. Ele tava falando com a minha avó. Ah, mas isso não interessa agora, hein. Interessa meu pai. Anny, traz o meu tênis, Anny. Traz o meu tênis e a bola. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Gente, eu tô preocupado. Gente, olha aqui. Minha avó. Eu tô preocupado. Minha avó. Que avó? Que avó, Anny? Reginilda. O nome dela é Regina. Eu voto Reginilda. Pai, eu tô preocupado. Se tirar o prêmio, começar a sangrar muito. Pai, eu já acho que você tá... Calma aí, Anny. Calma aí, Anny. A Anny parece que tá mais nervosa do que eu. Calma aí. Tá falando igual uma maritaca, filha. Calma aí, que eu tô nervoso aqui. Que eu não gosto de sangue, filha. Calma aí. Gente, não. Agora é sério. Gente, realmente. Agora eu vou falar pra vocês. Meu pai, ele já tem um histórico com um médico. De ele ficar meio nervoso. Desmaiar no meio de consulta. Ele desmaiou numa consulta que ele foi fazer. Ele foi fazer uma consulta e nem doeu nada. Não, ele desmaiou. Ele desmaiou antes da anestesia. Uma vez ele tem coisa com sangue. Ele não consegue ver. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Tipo, isso de verdade, gente. Ele realmente tem um negócio. Só que... Gente, eu só não tenho. Pai, acho que entrou mais no seu pé, pai. Calma aí, não. Entrou no café de lado. Tá dormindo. Eu só não tenho. Calma aí. Calma aí, gente. Vocês estão me deixando nervosos, filmando. Pai, eu... Então, eu vou parar de filmar, então. Eu tô falando isso desde o início. Você tá formigando. Não, agora filma pra mostrar como se tira um prego e pra mostrar que tem que ter cuidado com o prego nos lugares que vai. Não, eu tô filmando porque... Eu tô igual vocês daquela vez. Calma aí, tá tudo molhado aqui. Nossa, tá tudo molhado. Ai, caramba. Pai, cuidado. Apoia aqui, Anny. Ai. Como é que tira? Tira o chinelo. Tá falando ali na internet que Anny pesquisou, diz que tem que jogar uma água, alguma coisa. Mas que água, a água que tá... Só que ele falou que é um médico que faz anestesia. E ele faz uma compressa, ele deve ter que... Não, não caiu. Calma, eu só ia colocar a mão aqui. Calma aí, cara. Toma coragem, se tu não quiser ver sangue, é só não olhar. Tá bom, calma aí, gente. Pode ir. Calma aí, eu vou tirar, calma aí. Daqui eu acho que dá pra ver eles saindo. Eu vou tentar tirar o chinelo que aí vai vir junto. Calma aí. Pensa o tamanho do prego. Caramba, gente. Mas tu vai tirar o chinelo, vai rasgar o teu pé, pai. Calma, gente, vocês estão me deixando, calma aí, agitados. Vai rasgar o seu pé. Não, não, não. Eu não tô tentando nada. Eu vou botar a mão assim, eu vou botar a mão assim. Pai, tira logo. Isso, 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 isso. Calma aí. Eu só não fico nervoso quando é o caso dele, gente. Porque aí o Caio, uma vez, quando era pequeno, bateu com isso aqui, abriu isso aqui. Aí eu não tive problema nenhum com sangue. Porque aí é aquele instinto do pai ajudar o filho. É, gente, eu abri a minha testa. Vocês devem ver que tem uma marca aqui, ó. Aí nessa vez eu não tive, não. Ajudei ele. Ele tá criou lá, Caio. É, pai, não, vai logo, pai. Agora é sério. Vai logo, pai. Vai logo, pai. Tá bom. Um. Dois. Dois. Três. Vai, gente, tá saindo. Calma aí, me ajuda, gente. Ah, não, pai, tá joando, pai. Calma aí, me ajuda, me ajuda. Vai, 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 vai. Vai, só marcou um pouco. Vai, não quero olhar. Eu não quero olhar jogar. Só marcou um pouco, pai. O prego nem entrou no seu pé. Não? Não? Não, o que eu tava sentindo comente? Só marcou um pouco aqui. O prego nem chegou a entrar. Ele só deve ter dado uma espetada. Pai, você tá brincando com a gente? Ele furou. Gente, ele furou aqui, ó. Só que ele só deu uma espetada. Olha isso. É dramático. Ah, pai, você tava fazendo muito duro, né, pai? Ah, pai, que frescura. Caio, eu tava sentindo um formigamento na minha perna. Deve ser de nervoso. Que formig... Gente, meu pai é muito... Não, o tamanho do prego. Gente, não, calma aí. Calma aí. Gente, meu pai viu o tamanho desse prego. Ele ficou nervoso, igual outra vez que ele desmaiou numa consulta. Mas, pai, isso é muita frescura, pai. Não, não, agora vamos falar. Graças a Deus que não aconteceu nada. Mas, olha só. Ah, ele tava parecendo um bebê de dois anos. Tenham cuidado com o prego onde pisa. Não deixe madeira com o prego, que isso é muito perigoso. É, nesse caso é verdade, é muito perigoso. Eu achei que tinha, porque eu tava sentindo o meu... Ah, já sei. Pai, só tem uma marca, deve ter furado você, tipo assim. Deve ter dado uma dorzinha. Não, não, foi nada demais. Mas pra fazer esse drama falando que vai desmaiar, né? Gente, calma aí, o que que é isso? Fez muito drama. Foi assim, eu achei que tinha 12 anos, por causa da minha idade. Calma aí, é que eu fiquei com a minha perna balançando, gente. Aí deve ter fumigado, eu achei que era prego pra falar. Claro, você tava dando assim, assim, ó. Não, vou imitar ele, gente. Gente, então, ó, preste atenção. Já que, na verdade, meu pai não furou o pé e eu não tava falando com namorada nova coisa nenhuma, que era minha avó, vamos pra casa, Ana, e contar pra minha mãe que ela vai morrer de rir. Verdade! Por favor, não conte nada pra sua mãe, senão ela vai rir muito de mim.